Iupi! Vídeo novo! Uhul! Legal! Papai! Papai! Papai? Pai? Pai? Oi, oi! Você vai te ver que eu não consegui achar lá na sala? O quê? Duas balinhas! Hã? Duas balinhas? Eu quero a verde! Ok! Não! A vermelha pra você e a verde pra mim! Oi! Bonitinha! Gostoso! Gostoso! Pai? Quem é que tá na nossa casa? Verde! Verde o quê? O seu chapéu! O seu vermelho? Chapéu? Uhul! Uhul! Beleza! Toca aí! As balas tão mágicas! Ai, meu Deus! Vamos pra uma aventura! Super Mario! Isso mesmo! Uhul! Corre! Como eu sou radical! Ué! Ué! Uhul! Ai! Ai! Uou! Uma aventura! Uhul! Uhul! Tô cafinha! Vamos, Lugano! Vamos competir! Oh! Dá mil quadrados aqui, Lucas! Cadê? Aqui, ó! Vou pegar! Espera! É meu! É meu! Espera! Tá! Uhul! Uhul! Sumiu! Uhul! É! Não me deixe! Uhul! Tá na frente! Aventura! Uou, aventura! Yes! Lucas! Será que nós entramos em um jogo? Será? Se nós vencermos, vai ter prêmio! Uhul! Papai! Papai! Vai ser a cabeça ali! Será que eu dou altura? Será? Será? Espera aí, deixa eu pegar empurro! Que aí eu bato, se cair alguma coisa... É meu, tá? Tá! Um, dois, três... Porra, no canal! Lucas! Uhul! Aqui! Por quê? Olha! Eu bati no quadrado! Olha o que que veio pra mim! Eu sei! Eu que bati no quadrado! Tá pra mim! Mas nós somos parceiros, Luide! Já sei, já sei, já sei! Olha como é! Olha aqui, olha! É o vilão! E veio uma moedinha pra mim! Uhul! Muito legal! Já sei, já sei! Vamos procurar outro quadrado pra você! Isso! Uhul! Carabeça! Tá vendo alguma caixinha? Não tem caixinha, mas tem vilão! Vilão? Ah, se no jogo tem caixinhas, também tem! Espantamos ele, Lucas! Yes! Papai! Aparece! É pra levantar! Já passou! Ufa! Nossa, foi pra um pouco, hein, Lucas! É mesmo! Já passou! Ai, ai, ai! Ufa! Eu acho que o zilão já foi embora Eu também acho que sim Pai, outro quadradinho Apareceu pra mim Corre Iupi, vou bater no quadrado Um, dois, três e... Macacos me mordam É um Mario Chicante Olha papai Já que você acertou, vambora então Um, dois, três e... A aventura foi boa, Lucas Eu consegui O Super Mario Vamos ver, vamos ver o seu Lucas O que ele faz? Oh, ele falou alguma coisa Deixa eu ver aqui, peraí Mario O que ele faz? Vai, 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 aqui ó Olha, olha aqui, aperta aqui, Lucas, olha aqui ó Vai lá Vai lá Ah, ela articula as pernas também Ah, é Ó, peraí Deixa o like Um, um, dois, um, dois Um, dois Ó, olha a musiquinha dele, ó Pode ser? Pode ir O que? O que ele falou? O que ele falou? A gente tá falando inglês Ó, tem que apertar o Brasil Uhul Deixa eu abrir esse aqui, isso aqui ó Deixa eu abrir esse aqui, isso aqui é um vilão Olha a musiquinha Olha a musiquinha Ah Ah, pô Uhul Amigo Uou Aquilo Ele fez um barulho Toma o Super Mario Você ganhou uma moedinha, dá uma moedinha pra ele Ei, peraí, cadê o... Quando voou o Pou aqui? Ha, 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 ha Vilão, vilão, cadê o Mario e o Loi tem? Toma, Pou Pou Não, derrotou, derrotou ele Tá aqui seu dinheiro É Obrigado Ah Ah Porém Ah 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 Uhul Os vilões sempre vencem Os vilões sempre vencem Toma, Pou, Pou Ah não, ganhou de novo Tá aqui sua moedinha Uhul Legal, gente Uhul Uhul Super Mario Lucas O que? Coloca seu boné agora Ok, peraí Pega o seu Ah, agora o Super Mario misturou com o Luiz Pega o seu, pega o seu boneco Eu vou falar outra aventura que nós vamos fazer Ok, peraí um segundo Prontinho Prontinho Vem cá, deixa eu fazer É de segredo O que? Vamos fazer uma aventura Aqui Na cozinha, na geladeira Uhul Tem até coisa gostosa Tchau, gente Até a próxima Se inscreva no canal Deixa o seu like Com a Lucas Tchau Tchau, gente Eu consigo voar Tchau Tchau Tchau!